Eu acho que é uma iniciativa muito louvável, principalmente partindo de uma grande profissional, que é a Carla. Ela, durante muitos anos, voltou nessa área de eventos corporativos, lançamentos, e eu acho que ela é uma autoridade no segmento que sabe distinguir o lado comercial, mas também o lado da responsabilidade social. E eu vejo que essa iniciativa da MEPS traz à tona uma preocupação que todos nós temos, mas às vezes não temos coragem de dar aquele start. E acho que esse trabalho dela, a gente vê que é um trabalho muito sério, onde não só ela coloca em prática toda uma crença no que é necessário para nós termos um mundo melhor, mas com muita paixão. Hoje, no mundo corporativo e no mundo de lazer, a grande preocupação, aliás, não é à toa que todo mundo está focado na Ásia, que é onde você tem o turismo de massa, aquele turismo que está despertando devido ao crescimento econômico dos países do sul asiático. Mas a massa também traz muitos problemas colaterais. E eu acho que uma proposta como a da MEPS procura, de uma certa forma, balancear este crescimento do fluxo turístico, mas com um turismo sustentável, responsável, aonde você possa trazer riqueza, mas não em detrimento da natureza.